Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Té do Mato, tudo sonhador? Hoje eu tô de folga, né? Vamos aqui... Cheguei agora em casa, tinha saído, tinha ido na cidade, né? Vim levar também minha esposa ali. Aí agora, tô aqui em casa sozinho, mostrar aqui pra vocês minha casa. Olha aqui as panelas ali, né? Agora vou tomar um café, um café top demais. Abre aqui essa garafa, tomar um cafezinho. Vocês querem tomar café? Certo, servidos? Tomar um café pra nós, alegrar, alegrar nosso dia, nossa vida. Que um cafezinho de vez em quando é bom demais. Tô com um suvinho, mas... O que importa é sempre ser o medo pras pessoas, né? Então bora tomar um café. Mas tá um pouco da casa de processo. Tá um pouco da casa de processo. Vem ver se eu assisto um desenho aqui agora, né? Assiste um desenho. Vou ligar ali a televisão. Vou botar aqui pra vocês, botar o café ali. E... Aqui o fogão, ó. O fogão. E... E nossa casa é o medo, né? Já vai me atendendo lá quem gosta desse tipo de conteúdo. Deus abençoe a todos vocês. Que aqui é Tédio Matos Sonhador. Sonhando dar uma vida pra minha família, que vocês podem ver. Minha casa. Os caibros. É de varão cinzal. Então... A gente sempre dá humildade. Graças a Deus, Deus. Dá um salve pra gente. A gente conseguir conquistar os obstáculos. E... Quebrar todas as barreiras que tem na frente, né? A gente realizar o sonho da gente e da família. É... Agora tomo um cafezinho de burro, hein? E descansar aqui amanhã. Amanhã é dia de luta e trabalhar. Olha a televisão. Vocês podem ver, ó. A televisão tá passando na grobes. Grobes! Vou botar no SBT aqui. Isso tem dez, hein? Que... São incutidos mais que dez, né? É... Ó, o neném. Neném. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E tamo junto. Se inscreve no canal, ative a sininho e notificação pra não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.